Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês sobre, acho que uma coisa que todo mundo já ouviu falar mas talvez não entenda direito e que às vezes a gente confunde com uma outra coisa e é algo que tem num livro que eu gosto muito, que eu tô lendo agora e eu acho que vai ser legal eu falar pra vocês Hoje eu vou falar da lei de causa e efeito e como isso é muito presente e muito importante na nossa vida Eu vou começar lendo um pouco umas frases que acho que vai dar uma abertura maior pra esse vídeo do que só a minha explicação, que às vezes pode ser um pouco confusa por causa do meu jeito de falar A lei de causa e efeito é aquela que o macrocosmo e o microcosmo se unem através da forma pensamento trazendo até nós o que criamos no passado pela nossa conduta interna e externa Portanto, os semelhantes de alguma forma já se conhecem de algum tempo e hoje, juntos, precisam encontrar o amor esquecido Tudo bem? Eu vou explicar, calma O que hoje somos se deve aos nossos pensamentos de ontem e são os nossos pensamentos atuais que constroem a nossa vida de amanhã A nossa vida é a criação da nossa mente Bom, muita gente confunde a lei de causa e efeito com a lei física de ação e reação Mali Gente, juro por Deus E elas não são as mesmas coisas Ai gente, sério Na verdade, a lei da casualidade que é... que entra na lei de causa e efeito Ela é muito mais ampla e abrangente na nossa vida do que a lei de ação e reação Isso mexe com aspectos emocionais e espirituais da gente E não só de aspectos de coisas que fazemos Então, se você parar para analisar um pouco a sua vida Você vai perceber que quando você está num certo foco de energia Ou num certo foco emocional Nesse momento, você vibra em volta de você coisas semelhantes a essas sensações Então, quando você está com raiva Quando você está num momento em que você está uma pessoa conturbada As pessoas que vão chegar na sua vida Vão vibrar nessa mesma energia Pessoas arrogantes, pessoas mal-humoradas Pessoas muito estressadas Não vão atrair para elas pessoas que são serenas Que são muito alegres, muito empolgadas Porque as energias simplesmente não se batem É algo quase que natural Você não consegue ficar perto de alguém que é o extremo do seu oposto Porque essa pessoa te incomoda, ela te irrita Ela te afeta de algum jeito E isso é a lei de causa e efeito E a causa e efeito tem uma continuidade de vidas até Porque todas as coisas que você faz E que você fala E que você constrói aqui Elas vão gerar algo Você está lançando um pontinho de energia no universo E isso não vai terminar agora Não é algo que tipo Eu fiz agora e vai sumir agora Até porque se as coisas fossem assim Eu acho até que o mundo não teria continuidade Porque coisas que meus avós fizeram Refletem na minha vida hoje Então tudo é uma grande continuidade das coisas E as nossas ações e as nossas reações Emocionais e espirituais Também são continuidade de alguma coisa Então as pessoas se prendem muito no materialismo De achar que é só as coisas que eu faço No físico, no presente, no material Então, ah, eu construí uma casa Tipo, isso vai gerar algo Porque é a ação e a reação É algo do agora Mas a causa e o efeito é algo mais demorado E aparece de jeitos diferentes na nossa vida Então, a gente precisa conhecer E conseguir utilizar as forças do universo Vou fazer um barulho agora, gente Mas é que está muito calor Eu não estou entendendo, sabe? Tudo bem A gente tem que realmente querer conhecer E querer utilizar E aproveitar as leis e as forças do universo Porque isso é algo muito presente na nossa vida E que se a gente se entregar e a gente souber Realmente usar e compreender A gente vai ter uma plenitude E talvez as coisas vão fluir bem melhores na nossa vida E ninguém pode viver achando que o ser humano é limitado Eu até fico um pouco indignada Que tem pessoas que acreditam Que a gente tem que crescer, estudar, casar, morrer E aí, sei lá, o que vai acontecer Então... Ai, meu Deus do céu Então, é como se essa lei de causa e efeito Fosse como uma lei de trânsito da nossa vida Ela está ali presente E é muito simples e fácil de enxergar Se você se esforçar um pouquinho E... A gente tem que respeitar ela Porque é o que gera e flui na vida de todo mundo Mas é uma escolha você respeitar ou não Você pode ignorar e fingir que ela não está ali Mas você pode ser adepto a ela E respeitar um fluxo natural Para uma convivência melhor E para que as coisas fluam de um jeito Mais leve também para todos Porque quando todo mundo meio que se encaixa As coisas começam a fluir melhores, sabe? Para todo mundo Se eu encontro com uma pessoa que está vibrando também Na mesma frequência que eu E que ela também está na consciência De que há algo maior nessa conexão Nessa lei de atração Até o nosso encontro pode gerar coisas melhores Do que geraria Se nós fôssemos duas pessoas No inconsciente Sem compreender muito essa ligação E essas leis que existem Porque não é só a lei de causa e efeito Elas são muito ligadas Umas com as outras Então elas são muito ligadas Umas com as outras E quando você vai se encontrando com elas É meio que um quebra-cabeça E uma gera coisas ligadas às outras E você tem um controle maior Das suas ações Dos seus pensamentos No que isso pode desencadear Das suas relações Você tem relações mais leves E mais profundas até Porque a gente vive Uma sociedade que a gente encontra com as pessoas Mas é algo muito descartável E é algo muito superficial Porque as pessoas têm medo De se entregarem De se abrirem De se conectarem realmente Com outro alguém Sabe? E isso é muito importante Porque quando eu me abro E eu demonstro quem eu realmente sou Pra outra pessoa que tá fazendo o mesmo pra mim O que nós podemos construir e ter juntos É muito maior e muito mais amplo Muito mais forte Do que se eu encontro alguém Eu fico me mantendo ali Numa camada superficial Ou eu fico receosa Ou eu fico, sabe Com medo até De ter uma relação sincera E uma relação, eu digo Não é uma relação homem e mulher Ou mulher com mulher Ou homem com homem É uma relação Relação que você tem com todo mundo Só de você conhecer uma pessoa É uma relação que você tá tendo E já é algo Uma troca de energia muito forte E a gente tem que pensar sempre Que essa troca Vai ter uma causa E um efeito E a gente tem que Pensar que Que o universo mesmo Ele tá envolvido numa camada energética Muito forte E ele libera fluidos energéticos Assim como nós Nós liberamos fluidos energéticos Nós somos seres Sensoriais e conscientes Que liberamos isso Constantemente E a gente tem que Pensar que Pensar não Deixa eu melhorar Porque eu vou falar pensar de novo E a gente tem que Lembrar que Desde o nosso pensamento Isso libera um fluido Então às vezes a gente Pensa muitas coisas Que não são boas Os nossos pensamentos Tem que sempre ser positivos E vibrar em frequências Maiores e melhores Do que se a gente Ficar vibrando pra baixo E se talvez você não acredite nisso Pesquisa um pouco A gente tem Pô, a internet A gente tem livros maravilhosos Tem uma amplitude enorme Pra adquirir conhecimento E isso é comprovado até Com moléculas de água De que As vibrações Quando elas são mais Tênues e serenas As coisas ficam Melhores Em volta de tudo Sabe? Então Se você é uma pessoa Que você fica pensando Negativo E Pra baixo E tudo mais Por mais que você não Reaja desse jeito Por mais que você seja Uma pessoa Que tenha uma vida Tranquila Que não brigue com ninguém Que Só de você pensar Coisas negativas E coisas ruins Você tá soltando Energia ruim No universo E essa A sua energia Vai encontrar com a energia Do universo E o que vai vir Pra você Vai ser igual Aquilo que você tá mandando Então A gente tem que se esforçar Em estar Sempre Sereno E calmo E bem E pensar sempre positivo Isso não é uma coisa constante Ninguém é O tempo inteiro Feliz E alegre Positivo E ai meu Deus A vida é um arco-íris Claro que não Todo mundo tem momentos De tristeza De raiva De sentimentos ruins Mas a chave disso É você Olhar pra Pra essa Reação sua Pra Esse sentimento Essa sensação Compreender Porque aquilo Tá chegando em você Porque esse momento é assim Porque tem muita gente Hoje Que você percebe Que fica estressado Fica com raiva Fica com ódio Até Por coisas Mínimas Tipo Brigou com alguém No trânsito Ou até menos Que isso Sabe Porque Quebrei a unha Já tô xingando E odiando O mundo inteiro E gente Pra que isso Sabe Tem Pessoas que passam Por muito Mais que isso E elas não Não são assim Então A gente tem que ter A consciência De que A gente não pode Jogar Essas coisas Ruins Pra vida Desde o nosso Pensamento Até Do momento Em que a gente Decide fazer algo Porque isso Vai ficar no ar Isso vai gerar Uma energia E isso vai Voltar Pra sua vida As pessoas Elas têm Uma mania De se perguntar O porquê Isso está acontecendo Comigo Todo mundo faz isso Todo mundo Acontece algo E fica Ai Por que comigo Ai meu Deus Ai não sei o que Gente Tudo Tem Um motivo E Se você parar Pra Analisar Um pouco A sua vida A sua trajetória A sua história Você vai chegar A entender O porquê Isso está acontecendo Com você Então Eu acho que Quando a gente Se entrega A querer Conhecer mais Sobre O Universo Em si E A vida E O que está Além do que a gente Enxerga aqui A gente A gente consegue Ter uma Administração Melhor De tudo Que a gente Faz E pensa E vive Então Se vocês Quiserem Eu aconselho A vocês A pesquisarem Mais sobre A lei de causa e efeito Eu acho Que é algo Muito importante Algo que Ajuda muito A gente A viver Uma vida Mais serena E mais Consciente Do que a gente Está fazendo E Como a gente Está se relacionando Com outras pessoas E eu vou falar Mais um pouco De duas outras Leis e forças Que estão relacionadas A essa Espero que tenha Dado para entender Porque às vezes Eu não sei Me expressar direito Mas é isso Espero que vocês Tenham Gostado Espero que vocês Realmente queiram Saber mais Sobre isso E vai ter um outro Vídeo meu Falando sobre Alguns livros Legais Para vocês Lerem Que tem Isso também Então Pensem mais Um pouquinho Antes De qualquer Ação E É isso Espero que vocês Tenham gostado Obrigada por assistir Fala alguma coisa Aí para mim Eu vou ler Por mais que às vezes Eu não respondo a tudo Eu estou lendo Sempre E Obrigada Beijos Até o próximo vídeo Tchau